E, no fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. Lela, está tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Léa? Então, já começou. Vença, tio. Não é importante, senhor. Tio! Diago 3 marca o retorno da aclamada série para PC após 7 anos desde o lançamento do último pacote da atualização da franquia. Contando com vários elementos característicos do game e uma nova série de novidades em relação aos seus antecessores, Diablo 3 retorna com grande estilo para estremecer o paraíso. Após 20 anos desde o desenvolvimento ocorrido no Diablo 2 em que Mephisto, Diablo e Baal foram derrotados, o terror retorna ao mundo de Sanctuary. A Worldstone, que defendeu vários habitantes da região, é destruída e o mal novamente retorna triste. Encarne um herói e percorra essa inquietante aventura contra as hordas demoníacas para garantir a segurança do mundo. Diablo 3 apresenta-se uma perspectiva similar aos seus antecessores. A câmera ainda é posicionada de modo isométrico. Isométrico, perspectiva isométrica, perspectiva cujos eixos de comparação são iguais. Fazendo com que os jogadores e fãs de carteirinha da série não se sintam em um universo distante do usual. Os gráficos e a física agora condizem com a realidade, possibilitando até que os gamers interajam com o ambiente detalhado. O Bárbaro, guerreiro conhecido nos títulos Predissores, Predecessor, antecessor, aquele que antecede alguém em alguma coisa. Marca presença no game. Com uma série de ataques presentes nos precursores e vários golpes inéditos, o Bárbaro aparece de maneira envelhecida, apresentando várias cicatrizes de conflitos passados. Além deste, um novo personagem feiticeiro chamado de Witch Doctor também está presente em Diablo 3. Disponível exclusivamente para PC, Diablo 3 oferece total suporte para combates online, através do sistema do Battle.net. Além disso, o game ainda oferece horas e horas de jogo no modo de um só jogador, por conta da variação randômica nos eventos e ambientes que abrange Diablo 3. Bom, agora vamos a Sonic the Red Dog 4, Episódio 2. O lançamento de Sonic the Red Dog 4, Episódio 2, será no mesmo dia que Diablo 3, dia 15 de maio de 2012. Episódio 2 é construído sob um novo motor gráfico baseado nos clássicos da geração do Mega Drive. Com isso, a movimentação de Sonic é muito mais natural e a jogabilidade transporta os jogadores ao passado, com movimentos mais ágeis e percursos mais rápidos. A SEGA, ou SEGA, como vocês preferiam, trouxe de volta o carismático Tails, que agora será muito mais importante na vida de Sonic. A Raposa de Duas Calas servirá tanto para auxiliar o lixo azul e transpor barreiras destruindo-as como para ajudar no transporte aéreo. Então, se poderá carregar Sonic até patamares mais altos ou resgatá-las de quedas inminentes, fazendo com que a dupla seja muito mais eficiente no trabalho conjunto. As fases foram construídas de modo que pudessem ser atravessadas tanto por terra quanto por plataformas mais altas. Nas rotas terrestres, há muito mais rapidez e caminhos curtos, enquanto que nos caminhos aéreos há muito mais o que se vire fazer. Bom, esse foi o vídeo que eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like e dá um favorito também para ajudar na divulgação. Comenta o que você achou do vídeo e se inscreve aqui em cima para lhe dar um help aí no canal e para acompanhar também todos os meus lançamentos. Até a próxima.